Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff embarcou agora há pouco na base aérea de Brasília para São Paulo, onde participa por volta das 11 horas da manhã no centro de exposições do Iambi, do Natal Solidário dos Catadores e Moradores de Rua. Acompanha a presidenta, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, mais sete ministros. Esta é a segunda vez que Dilma Rousseff participa da celebração dos catadores, mas a primeira como presidenta. A presidenta Dilma Rousseff também se comprometeu a manter um diálogo maior com os governadores para conter o assassinato de moradores de rua das grandes cidades. E ontem, no final desta quarta-feira, a presidenta recebeu aqui no Palácio do Planalto a visita das jogadoras da seleção feminina de futebol. Elas estão em Brasília participando do campeonato internacional. Cleide Lopes, direto do Planalto.